E aí galera, beleza? Marcos CBR na área Hoje a gente vai mostrar pra vocês a ruína do Itaguá Fica próximo aqui já Hoje a gente tá aqui no Morro do Espia A gente mostrou uma pracinha aqui Hoje a gente tá nela Eu tô aqui, Murilo A gente vai mostrar um pedaço pra vocês como que é lá Se gostar, já deixa o like, se inscreve no canal E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo Bora pro vídeo Fala de novo, esse final Se vocês gostarem Calma o carro Se vocês gostarem, é essa parte Então galera, a gente tá aqui na pracinha Já falou isso Fala mais devagar Tem outro carro vindo Ela ficou muito comprida pra cortar Então galera, a gente tá aqui na pracinha Onde a gente gravou o Bike Vlogs naquele dia O primeiro vídeo que a gente fez aí do Bike Vlogs no canal Então a gente tá na pracinha aqui E a ruína do Itaguá fica próxima aqui Atrás da gente Então se gostar, já deixa o like Se inscreve no canal e ativa as notificações Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo também Bora pro vídeo Então rapaziada, ó Chegamos aqui Ó pra vocês verem como que é aqui onde a gente tá Então Ali era o banquinho onde a gente tava Agora a gente tá indo lá Perto da ruína do Itaguá Nossa, tava com o maior do ar aqui rapaziada Cachoeirinha Rapidinha E a gente tá indo lá no Na ruína Rapaziada Isso aqui é a cachoeira Muita gente vem aqui pra tomar banho Tomar água também Que é uma cachoeira, né? Água limpa Ó lá Saia aqui antes, ó É, ela saia antes Saia nesse cano aqui, ó Mas mudaram pra lá agora Não sei porquê Cachoeira aí, ó Bora lá Desceu mais até um pedaço ali A gente não vai descer muito Porque tá de noite E tá muito escorregado Quer ir na frente, meu Deus? Cuidado Tem muito buraco Ligeiro Ligeiro Diga Que Secau Secau E Secau 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 E Secau 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 Olha lá, rapaziada, reflexo da lua na água, continuando aqui, a mãe tá fechada, rapaziada, olha lá a lua, é um mundo de noite aqui, rapaziada, na ruína do Itaguá. Uma árvore gigante aqui no meio, ó, continuando aí, ó, aqui já começa, ó, tem uma pedra aqui, ó, que é uma parte do começo da casa, ó a lua, olha lá, haha, tá conseguindo, aqui onde a gente tá, ó, já começa a cava, ó, aí, rapaziada, um ruíno do Itaguá. É muita pedra no caminho, a gente fica muito se perde com isso, é muita pedra e muito buraco. E aí É muito buraco aqui, rapaziada, a câmera tá um pouquinho tremida. é muito buraco. Aqui eles amalavam os escravos, né. Sabe o que que era aqui? É? Pra essa parte mesmo? Não, 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 essa parte ali, a gente foi mais pra baixo, tinha tão uns... É aqui, ó. Quando eu vim aqui, não tinha tanto mato igual tem agora. A gente pegou um outro tipo de caminho Vai um carro Ai, ali Ô, louco, vai segurar alto, hein Aqui, ó É bem aqui, ó Tem um buraco gigante aqui, ó Nós estamos no meio da ruína, né? É No meio da ruína, rapaziada Estamos aqui dentro, já Vocês podem ver Antigo isso aqui Casa dos escravos? Né? É, não era casa dos escravos Mas acho que eles eram amarrados aqui Não tem isso aqui do lado, aqui, ó Tem essa fortinha aqui, ó Aquele direitinho não pisa Aí na frente tem buraco Ué, o que que é que eu não vi? Ah, tá É, esse aqui é o buraco que eu falei pra você Então, se eu não me engano Aqui do lado, aqui, ó Tem um buraco Que ali embaixo tinha corrente Tinha lugar, aqueles Aqueles cerros redondos Que eles amarravam Ali embaixo? Aqui embaixo, hein Então, ó lá, ó lá embaixo, ó Tem uma entrada lá por baixo Ruínas do Itaguar, rapaziada Não, esse é o buraco Tipo Ali embaixo Aqui a gente tá no meio Faziam eventos aqui na época Sei lá, eles não iam construir isso aqui Só pra amarrar eles, entendeu? Era um casarão aqui, né, rapaz? Aqui onde a gente tá Ó o buraco já Pra baixo Como vocês podem ver É um buraco gigante aqui, ó Tem que tomar muito cuidado Pra quem vier não cair aqui, ó Eu mesmo não sabia Eu mesmo não sabia Era pra gente ter vindo lá por baixo Que a gente entrava por ali, ó Olha a entradinha ali Aí dá pra de cima Tá? Vamos pra lá, ó Aqui, ó Dá pra gente ir por aqui, ó Aqui, ó Essas caminhas Então eu acredito que se você vier por aqui, ó Você vai lá embaixo Eu acho que não, hein Dizem que ter visto muita visagem por aqui Nossa, acabei de falar em buraco Vai lá embaixo ver? O que que sabe o que é? Vai na frente É, aqui eu não tinha vindo ainda não Tá louco, eu já vim aqui no dia Porque eu não tinha vindo ainda não Tô lembrando agora Faz um decente Olha isso aqui Se liga nisso, rapaz Que árvore que é essa aqui? Sei lá, parece que é mais Seringueira, não é, né? Não, seringueira não Olha isso, cara Que sinistro Nossa, o mosquito tá atacando agora E mais pra baixo lá Oi É o buraco que eu falei pra vocês Peraí Aqui tem uma descida A gente vai descer E tem mais uns caminhos muito loucos aqui, rapaz Olha lá Olha isso aqui, rapaziada Caramba, que louco, mano Pra lá a gente não vai Vamos continuar por aqui só Ah, tem uma escada, né? Pra você ver a dificuldade do acesso do lugar Tô falando meio baixo, assim Porque a minha voz não tá muito legal Mas muito cuidado aqui Quando vierem aqui Que é muito buraco É muito buraco mesmo Vamos descer aqui Tá doido? Tem mais um caminho pra lá Eu não sabia que tinha aquele caminho Aqui, ó Você vai nesse caminho reto A gente tá aqui, ó Vai tudo pra lá Pra lá tem muito mais pra frente ainda E a gente só tá aqui Vai mostrar um pedaço aqui pra vocês Pode continuar É, não é ideal, tá aqui Pisa na madeira Firme Abaixa É um pedaço aqui É um pedaço aqui, rapaziada Sim Ó, e provavelmente era um muro aqui Uma escada, sei lá Tem um buraco ali Tem um buraco ali Tem um pedaço aqui O que que é isso aqui? Uhum Tem um buraco mesmo Ali é provavelmente uma escada Sei lá Essa abicília que nós Nem era escada, não era nada Fizeram Só um pedaço aqui É agora Esse chão tá aqui bizarro Só buraco, só, rapaz Mano, que tanto buraco na parede, mano Tanto buraco na parede O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas é isso aí Ó Vamos continuar por baixo Agora Acabamos de entrar naquela parte de baixo Onde era aquele buraco que a gente falou pra vocês Olha só o tamanho Dessa parede E a grossura também Olha isso aqui A grossura da parede Tá doido Vamos continuar Eu tenho metro e sessenta, setenta, não sei Será que deve ter Caramba, faz cair um buraco aqui Uns dez metros Acabei de deixar um parafuso aqui Uns doze metros, eu acho Você nunca veio por aqui? Cuidado que é muito buraco, hein Nossa, aqui também Também Ali, ali também tem uma entrada lá pra dentro Mas eu não sei se é por aqui onde a gente tá Ih, bateu um bom ventão aqui, tá Ah, porra Ai, que susto, velho Ih Valeu pra você tomar cuidado Você pisa, ó Olha o buracão que tem aqui, ó Lá em cima não aparece, peraí Lá em cima não aparece Mas olha o buraco que tem É mato só, hein Se cair num lugar desse, ó Embaixo é só lama Só lama Sinistro, hein O que que era aqui, será? Calabouço? Não, né Então, acho que aqui que eles vão acabar Vamos ver se tem alguma corrente ou não Tem nada Tem nada Aqui do lado é o rio Olha onde a água tá Tem até peixe, ó Vamos continuar aqui, ó Não, pra lá não, hein Tá com lama, né Ah, mas aí não dá pra passar não Olha aí, né Do outro lado Só água Peraí Eu já sei o que vou fazer Tem uma Ali, ó, Marcos Por quê? Por ali, ó Pode proteger Aqui tá Molhado aqui, se não choveu Tudo bem que tem um riozinho aqui do lado, né Mas, mesmo assim Ah Não precisa ir não, Marcos Tem outra entrada ali pelo outro lado Tem Aqui, ó O que você não me falou? Eu já ia molhar meu pé já Eu tolo meu pé na lama Você é louco, tem uma entrada aqui, Marcos Verdade, aham Puta que pariu Você não sabia? Mano, eu ia molhar o pé toa Olha onde eu ia sair daqui Ia dar Ali onde a gente tava Abre a sua lanterna Então, uma tava aberta E a outra tava fechada Oh, caramba Cadê o foco? Aí Aí Mano, é muito buraco na parede Eu quero saber Eu quero saber Esburaco na parede Nossa, achei Mano, eu fiquei Eu olhei aquele negócio ali, ó É, coloca Dá um zoom na lanterna Bem ali, ó Em cima Em cima Mais, mais Aí Eu cheguei numa aranha, rapaz Não, tá Ó Outro buraco aqui Onde a gente não tá? Ó Tem uma aranha aqui não É ali no cantinho Estamos dentro da ruína, rapaziada Aqui é muito alto Essa parte aqui Mas o engraçado é que Lá por baixo Não dá pra ver nada Isso aqui é tudo tampado Tampado mesmo Sinistro, hein Na hora que você começa a entrar Você começa a bater um vento Estranho em você Pra latinha a mais Ou não Sei lá Oi Pra latinha a mais, né Ou não Tudo quebrado ali Deixa eu ir mais um pouquinho perto Tá, não acredito que o cara Fez um buraco desse tamanho Só pra ver o que que tinha Vamos continuar pra lá Tomou muito cuidado de pisa Aqui é horrível Mas pra cá tem mais ainda Aqui, ó Aqui tem mais ainda A gente nem chegamos a entrar Nessa parte de baixo Aqui que é um negócio louco Aff Mano, você sabe onde que fica a entrada, Murilo? Sabe onde que fica a entrada? Não, a entrada é lá por cima mesmo Onde nós estávamos Não é, não? Vamos lá, então Ali não tem entrada? Não Não Tá doido? Tá doido? Não tem passagem, não Não tem passagem, não Me seguindo aqui Ruínas do Itaguá É muito mato aqui Não tem passagem, não tem passagem, não tem passagem O que é isso? Nem pega a minha esposa essa madeira Tá afastando o chile Tá morta a pedra, né? Não sei se filmei essa parte, rapaz Agora sou eu A entrada que é pra lá A entrada que é ali embaixo Pra onde? Por aí? Pra ali embaixo E por onde? Por aqui? Acho que era lá pela frente Lá onde sai aquele riozinho Acho que com o tempo aquele rio Se desviou muito próximo à ruína Mas antigamente provavelmente Acho que era mais longe Acabei de ver uma aranha gigante ali, rapaz Isso aí rapaziada Não encontrou nenhuma sombração Que vocês podem ver no vídeo Bom, pelo menos eu não vi nada Infelizmente não encontramos nenhuma sombração hoje Mas em breve a gente vai estar regravando de novo Mostrando outras partes pra vocês Da ruína Hoje a gente não pode demonstrar muita Porque tá muito escuro, né? Tá tarde já Mais pra frente a gente vai filmar Outros lugares pra você também A gente vai gravar numa are alta também Um tempo aqui da nossa cidade Não colaborou muito Mas a gente vai filmar lá E vai mostrar pra vocês como que é Que é uma are alta Inscreve no canal Deixe o like Comenta aqui Eu acho que você já sabe do vídeo Se vocês viram alguma coisa estranha do vídeo Comenta aqui embaixo Porque eu vou estar lendo tudo lá E compartilha o vídeo com seus amigos também É nóis Tamo de novo Fui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto